E aí, rapaziada, eu sou o Zero Gameplays e estamos começando mais um episódio do Balela. Junto de mim tem o meu amigo Calango. Opa, beleza? E aí, Calango, como é que você está? O meu amigão assina. Opa, tudo bom? Lembra que antes de começar a gravar agora você pediu 5 reais emprestado? Pedi 5 contos. Ainda precisa? Preciso. Na real para pagar o assinamento lá embaixo. Peguei aqui na minha carteira aqui. Peguei, peguei. Opa. Tá porra, Zerão. Caralho, Calango. Paga, vai começar a soltar. Vai soltar o aguco. Caralho, mano. Caralho, Calango. Tá todo bonado assim, tá pegando fogo em dinheiro. Tô pegando fogo em dinheiro. Esse é o Calango, rapaziada. E aí, esse aqui é eu e o Calango, na verdade, há um frio, há um sábado gravando um balelão aqui na Moral. Tá com frio, Zerão? Tá com capuz? Mano, eu tô confortável. Não tô com frio, mas do jeito que eu tô, tô legal. Mano, curiosidade que eu já falei pra você. Antes de ontem eu tava na minha live. Daí eu fui procurar temperatura em São Paulo e temperatura no Alasca. São Paulo tava fazendo 12 graus, o Alasca tava fazendo 13. Você bota a fé? Até São Paulo já esteve mais frio que o Alasca um dia. Você acha que os caras chegam a cogitar sair de camiseta pra rua normal porque é 13 graus pra eles tá muito safe, será? Eu acho que sim, mano. Eu vi uma vez uma... Que ainda é frio com os tiozinhos. 13 graus, vai. É meio frio. Eu vi uns tiozinhos uma vez que... Uns tiozinhos não, ela era uma tiazinha que morava num lugar muito frio, tipo Noruega, tá ligado? E aí ela tomava, tipo, banho de gelo, assim, no frio pra caralho lá fora, assim. Tem gente que faz umas paradas. Mano, eu acho que será que esse bagulho é um bagulho da mente, mano? Que você acostuma, que você tinha que seguir no frio? Eu acho que eles calejam, eu acho que eles calejam. Mano, imagina jogador de futebol que depois de um jogo entra numa banheira cheia de gelo. Aí tem que pegar a carteira e fazer isso aqui, né? Corta o dedo. Galera do Spotify, o Calango tá tentando fazer... Ah, mano, não dei conta. Acabou tudo agora. Acabou. Acabou de vez, mano. Acabou de vez. Acabou de vez, não dei conta, mano. Pô, não falei de nada, né? Não falei de bosta nenhuma. Não falou de bosta nenhuma. Gente, o Balelão de hoje tá começando. Hoje nós tem um tema que eu e o Calango vai fazer. Faz tempo que a gente não faz isso, né? Faz um tempo que a gente não grava de tema. Eu e eu tô amoscando e só tô na linha do tempo perdido. Parece que tem tempo que a gente não grava de tema. Antes de começar o Balelão de hoje, eu preciso falar da galera da NoPing. Oh, yes. Oh, yes. NoPing, man. É, meu truto. É um software pra você gamer que joga videogame na internet. É um software que vai ajudar você na sua latência. Yeah, come on, baby. Você que tem P.E.K.D. Lois. Você que tem Spike na internet. E você que tem algum problema cronológico. I don't believe... Foi mal, tô fazendo um efeito só. E você, não, não tem problema. Eu acredito, mas que foda. É muito difícil continuar falando quando você continua falando. Ah, foi mal. Porque minha cabeça quer prestar atenção na você falando. I don't believe it. Oh, man. Oh, my God. Oh, my God. I don't believe it. I don't believe it. Gente, e a NoPing tem cobertura em mais de 800 jogos. Dá pra você jogar jogo que tem VPN, que tem IP bloqueado. Tem um game boostzinho pra dar uma moral nos seus FPS. Então, NoPing, pra você que joga e dispensar. Sabe o que eu vi hoje? Hoje não. Uns dias atrás, até pensei em mandar mensagem pra você. O Rakim tuitou, tipo, jogando pangueia de madrugada com os parças. Mandaram mensagem pra mim. Você viu? É zero. Olha a live do Rakim. Aí o Aldo, tá ele lá jogando, como é o nome do mapa? Da neve lá? Snowball. Ice Spa. Ele tá jogando Ice Spa. Ah, mano. Ice Spa. Mano, o mapa mais da hora de pangue é inferno. Porque é o mapa que você mais upa. Porque é um mapa teoricamente mais difícil que o Shaw e mais Ingrid. Mas é só player contra player? Tipo, você vai ao pano ou jogando com os outros players? Só player contra player. Aí o que é uma bosta. O que acontecia na época, né? Você caía no meio da partida. Internet de escada, às vezes. Internet ruim, né? Caía no meio da partida, pedia o XP. E ainda tem aquele bagulho de cara que desconecta muito, fica com um negocinho de outra cor. O cara que é um player saudável, ele fica positivo. Então a galera não ia jogar contra mim. Eu entrava no lobby, eu tinha a conta cinza, que caía muito. Os caras não queriam jogar comigo. Ah, que bosta, hein? Mas por que prejudicava todo mundo você cair da partida? Acabava a partida, se fosse X1. Ah, certo. Agora se fosse coisa, dava menos XP. É uma partida de quatro pessoas na inferno. Vai dar XP pra caralho. Uma caiu, dá um pouco menos XP. Porque é uma caiu, dá um jogo que é balancear. Certo, certo. Bota a fé. Nossa, mano, eu tô afim. Eu jogo o hype pra jogar um panga, você quer saber, mano? Bora jogar agora aqui? Não, agora não. Porque eu tenho que... Eu jogo com a mão trocada. Mas e se eu tivesse... Se a gente tivesse dois PC e você não tivesse que ir embora hoje mais tarde? Ah, eu jogava só. Você jogava agora um panguezinho, né? Eu jogava um inferninho. Jogava um IC SPA. Jogava um... Blue Moon, não. Blue Lagoon. Eu gosto do inferno, que é um mapa que não é maiúpa. Inferno, inferno. E nós joga até o role 6, porque daí eu sei todos os roles seus pixels, tá ligado? Ah, mas daí é fora. Sabe o pixel certinho. Mas não adianta saber o pixel, porque tem vento. Se eu sei o pixel de uma posição, não adianta vir o vento. É porque eu tenho noção dos tacos que eu tenho que usar. Ah, tá. Porque cada taco refere na bola de um jeito diferente. Vai voltar agora o... Não sei se você viu. Vai voltar o Grand Chase, cuzão. Vai voltar o Grand Chase. Mas eu falei pra galera, eu achei legal. Mano, porque Grand Chase nunca deixou de existir. A real é que nunca acabou. Mas vai voltar, vai ter um remake, uma nova... Não, vai ter só voltar... É que chegou um ponto que a COG, que é a desenvolvedora, eles tiraram o jogo do Brasil. Decidiram arrancar o jogo do Brasil dos servidores oficiais, tá ligado? Aí depois eles liberaram os arquivos do jogo pra ter servidores clandestinos, assim. É... Que rola com o Panga, porque o Panga saiu do Brasil. Saiu. Muito até. É, então. É o que rolou com o Grand Chase. Eles pegaram e colocaram um monte de versão de Grand Chase que tem... É... São outros servidores, não é o servidor oficial. Aí acabou o Grand Chase e o servidor oficial, assim. E nunca deixou de existir. Sempre tem um monte de Grand Chase pra jogar, de vários servidores. Aí voltou agora e os caras... Não acredito, tô muito feliz. Ah, então não é tão surpresa. Só voltou oficialmente. É, vai voltar os servidores oficiais, mas o Grand Chase sempre teve aí. Só que tá todo mundo... Nossa, eu vou jogar todos os dias. Sabe que... Da minha vida. Só que vai todo mundo jogar duas semanas e nunca mais vai jogar, porque aconteceu isso comigo. Depois ele veio, eu fui procurar a Grand Chase pra jogar, joguei duas semanas e nunca mais abriu o jogo. Mano, o bagulho do Panga, sabe o que eu gostei muito? Porque eu joguei Panga ano passado em live, tá ligado? Eu tava jogando Panga e deu um Ryo em live, foi o dia mais feliz de todos. Ryo é quando... É Holy One, quando eu mato a bola em uma tacada só. Ryo? É. Eu chamo de Ryo porque abrevia, é Holy One, tá ligado? Aí eu dei um Holy One em live, eu lembro disso aí, foi bonitinho. É muito foda fazer um Holy One? É. Aí qual que é o plot? Tem o dinheiro do jogo que você ganha jogando e as coisas são caras. Ou seja, pra você comprar algumas coisas tem que jogar muito e não tem outra forma de você conseguir, sem ser jogando. Tem uns bagulho que dá... Double, não sei o que, que dá um pouco mais de dinheiro, tipo umas gemas que você usa, sabe? Uns boosts. Uns boosts. Se eu não me engano, tem dinheiro também. E tem o dinheiro do jogo, mas na época, nunca que meu pai ia dar dinheiro. Pra eu gastar num joguinho daquele. É. Aí eu fui jogar, o cara do que rosteava o Panha no Brasil, porque eu falei que ia jogar em live, que é o Airstream e tal. Aí o cara, nossa mano, como assim? Você tá mostrando o Panha pra uma galera. Aí o cara deu uma moral, deu uma pá de conta, coisa pra mim na conta. Da hora. Eu tive tudo que eu nunca tinha quando era, mano. Eu queria ser assim com o Grand Chase. Uma taqueira pica. Eu vou jogar Grand Chase quando voltar. Vou jogar. Eu vou parar depois de duas semanas. Vou upar o meu Les ali pro nível 20, nunca mais vou abrir o jogo. Eu parei sênior, se eu não me engano. Isso é bom? Eu voltei a jogar. Ah, não. Tipo assim. Ah, não. Começa no Hulk, depois vai pra beginner. Puta, não lembro a sequência. Não, é Hulk, Amador, beginner. Não, eu não lembro agora, mano. Eu não lembro a ordem do Panha. Mas eu pensei lá uns... Mano, é que difícil o passo. Começa na letra F. Aí você vai pra letra E, C, A, D, C, U pra outra. Tá, tá aqui. Eu queria que eu fizesse... Eu vou jogar Grand Chase quando voltar. Podia, mano. Os caras podiam me mandar umas paradas. Porque eu, né, eu quero. Ou antes de começar a conversar. Ou eu compro, se foda. A gente já tá conversando faz tempo. Não falamos de todos os patrocinadores, gente. Não mesmo. Ó, outra pessoa que eu vou falar agora aqui pra vocês. Na verdade, não é uma pessoa. É uma escola incrível de programação pra você que quer mudar sua vida e trabalhar. Ganhar dinheiro, meu truta. Vocês conhecem a Tribe, não? Coisa natural que eu tô fazendo aqui agora. Que ela não gostou? Gostei, gostei. A Tribe é uma escola de programação. Uma escola de programação pra você que tem experiência... Caramba! Ou não. Então, se você é um cabaço total, você pode ir na... A lua tá linda hoje. É verdade. E os passarinhos também. Como é que é? É. É os passarinhos também? É. Estrelas também. Obrigado, Matt. Nem dá pra ver estrelas aqui. Mas é as estrelas também. Por que é isso? Lingo, lingo. É... Eu não sei. Lingo, lingo. É, acho que vem de um filme japonês que era... Lingo, lingo. Significa... O que é lingo, lingo? O que é isso? É tipo um bagulho desse. A lua tá linda hoje inteiro também. Ah, é? Lingo, lingo, garrafas. É daquele filme... O rapaz da cela... Sete. É. Uma fita assim, sepá mesmo. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu continuei falando da Tribe. Gente... Pode ser cabaço, Zé? Pode ser cabaço. E a Tribe, gente, ela tem uma parada muito legal. Que você pode só começar a pagar o seu curso depois que você estiver com um trabalho. Depois que você já estiver formado e ganhando mais de 3 mil reais no emprego. Bota a moral, cuzão. Que está rindo. A gente falando de cabaço. Pode ser cabaço? Não pode. Pode ser cabaço. E eu tô imaginando o cara literalmente cabaço, tá ligado? Chegando assim. Era perdidão. Quero estudar uma programação, mano. Aqui mesmo, aqui mesmo. Fala a descrição aqui. Mas como é que faz pra pagar? Não, você paga só depois que você se formar. É. Você pode pagar mais de 3 mil por mês. Não é mesmo? Cadê? Cadê o contrato pra assinar? Tô botando uma hora no sul, na verdade. Tô falando pra você. Tá aqui, ó. Faz aí. Não tem sublinhos. Sublinhos entrelinhos. Gente, bitribe.com barra balela, meu truta. Entra com nós. Vem com nós. Link na descrição. Você que tá nesse meio da internet. Programação é um bagulho fundamental pra nossa vida acontecer no todo. Então, tem gente que trabalha na câmera e tem gente que trabalha fora da câmera. E a programação tá no nosso trampo fora da câmera. Então, tem muito azar que a galera que quer viver nesse meio da internet pode ficar programando. Fora da câmera? É. Sei lá, o cara que faz, por exemplo, um... Programa um jogo. O cara que programa um... Que tá fora da... Então, eles tão fora da câmera. O cara que programa um site pra nós vender camiseta do balela, por exemplo. É, é verdade. Entendeu? Ele trampou com nós, indo junto com nós e dá a mesma fita. Só que de um outro setor. Fora das câmeras. Entendeu? Igual o Marcão. É. Igual o Matt agora tá fazendo. Igual o Matt tá fazendo agora. E, gente, e por último, mas não menos importante, tô aqui pra falar da galera da loja. Que é uma loja incrível que vende camisetas, roupas, moletões lindos. Eu, Calango, tenho coisa com eles lá. Bagulho louco. Coisa de balela acontecendo, tá ligado? Very much good, man. Very much good. Very much good. Perfeito. Very much good. Clique no link, conheça a loja. E não só com roupa minha e do Calango, tem roupa de milhares de pessoas. Roupa deles mesmo, então tem coisa muito legal pra você ficar nesse inverno de forma aquecida e bacana. Huge dick. Foi uma... Eu tô falando várias coisas. Isso, isso, isso. Oi, hoje nós tá aqui pra falar de uma fita, Calango. Não, o que que é? Nós tá aqui pra falar sobre o que que nós aprendeu com a internet. Não acredito. É isso, né? Nós tá aqui pra falar sobre o que nós aprendeu com a internet. Não acredito. E a pergunta é que eu... Agora, para a gente. Para a gente errar o vídeo, na moral. O que que você aprendeu com a internet? Você errar o vídeo, na moral. Vai ser errar o vídeo. Não, pra começar você vai pegar um trem pro beber. É aí que eu tô querendo beber um trem. Nossa, eu ia falar a mesma fita. Deu uma cedinha. Não é? Mas, mano, não sei. Vai de cerveja. Eu vou do que você quiser. Posso escolher o que você vai beber? Pode. Posso ser cuzão? Ah, não, mas você vai ter que beber junto comigo. Não, não, não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu ia pegar o whisky pra você beber. O whisky? Não, não, não. Eu não vou beber, não. Qual o whisky que você ia pegar? Peguei lá. Ah, que lá é foda. Se fosse um mais tranquilo, você beberia? Tem copinho? Eu bebo um whisky, vai. Nossa, caraca. Aí sim, então. Faça até questão de servir você, peraí. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Ó. Então, zero. O que que eu aprendi com a internet, zerão? Não, é que você não quer beber isso, o whisky? Não, é que você não quer beber isso, o whisky? Não, é que você não quer beber isso, o whisky? Não, é que você não quer beber isso, o whisky? O quê? Não, é que você não quer. Não, é que você quer. Tem outro? Então, zerão, você é meu amigo. A gente aprendeu muita coisa com a internet nos últimos dias. Queria saber o que mais te aflinge nessa vida de internet. E o que mais você aprendeu pra contar pra nós. Minha resposta pra você sabe qual é? Qual? Qual você vai servir aquele lá? Vai ter que ser. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Mas um gelinho de coco vai ter que ter. Um gelinho. Um gelinho. Pouquinho, pouquinho. Para, para. Mais um pouquinho. Aí, aí, tá bom, tá bom. Dá pra matar, hein? Dá não. Dá não. Dá não. Dá não. Não, 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 não. Você tá doido. Não, tamo sem pique. Se eu tivesse mais pique no mundo... É porque agora eu tô cansado também, mano. Se eu tivesse mais pique, eu bebia. Gelinho, gelinho, gelinho. Obrigado, viu, meu rei? Tamo junto, viu? Deus bençoe. Pode pegar um trem agora pra você. O que que eu aprendi com a internet? Mano, tem muita forma de interpretar essa pergunta, você quer saber? Falando sério agora. Tem, não tem. Tem várias formas de interpretar. O que que eu aprendi literalmente? E o que que eu aprendi metaforicamente, psicologicamente e mentalmente? Até lição de vida, né? Chega a aprender. Toda hora. Toda hora. Qual a primeira coisa que dá pra falar que você aprendeu? Mano, eu acho que eu aprendi... Eu acho que eu amadureci muito rápido por causa da internet. Não pelo fato de eu tá trampando com as paradas, pelo fato de eu conviver com gente muito mais velha que eu. Porque normalmente, por exemplo, sem a internet, você não fica brother de uma galera muito mais velha do nada. Normalmente é a turma da sua escola, tá ligado? Que é da mesma idade que você. Normalmente é quem você cresceu junto ou alguma coisa que aconteça diferente, né? Aí eu não sei se foi naturalmente que eu fui vendo as pessoas, o jeito que elas se comportavam, que eram mais velhas que eu. E eu acho que eu comecei a agir de um jeito meio adulto cedo demais. Por isso que às vezes eu me forço a não ser adulto. A ser mais imbecil. Eu falo que eu sou... Eu não acho que você é adulto nem fudendo. Eu acho que você é imbecil. Você não acha que você é imbecil? Eu acho que na sua cabeça você tá querendo equilibrar, mas na minha você tá 90 a 10, imbecil. É, então, mas é porque... Mentira, 90 a 9. Pra quem era da minha escola e estudava comigo, eles me acham adulto, tá ligado? Ah, eles são... Eu acho que eles têm a impressão de que eu sou adulto. Mano, você só sabe, na real, que você ainda é aquele moleque, mas você aprendeu a ser de outras formas, tá ligado? Sim, é igual eu falo. Eu não sou adulto. Eu sou um brother que, quando precisa, bota uma carapuça de adulto, assim. E eu sou adulto durante um intervalo de tempo. Eu acho que é isso. Por exemplo, quando eu tenho que ir no cartório, aí eu tenho que ir com a minha skin de adulto, entendeu? Quando eu vou resolver algum B.O. fora de casa, quando você vai resolver B.O. da reforma sua, você bota skin de adulto e vai, tá ligado? Normalmente você é mó trouxão. Não, e realmente eu sou aquele cara que, tipo, quando eu era criança, eu tava com a minha mãe, minha mãe ia fazer esse tipo de coisa, eu não suportava, era uma tortura. E agora eu vou lá, fico meia hora olhando pra cinco tipos de piso, pra escolher qual piso que eu vou querer no banheiro meu, e com qual revestimento. Aí depois chegar lá, ah, o pedreiro precisa dessa ferramenta aqui, vai lá comprar, essa ferramenta não deu certo, vai lá trocar, tá bom? Você que tem que comprar as ferramentas dos pedreiros tudo? Não, tipo assim, coisa que... O pedreiro tem muita coisa básica dele. Às vezes ele pede pra comprar bloco de bucha, bloco de espuma, que é aquele bloco que eles usam pra... pra rebocar parede, tá ligado? Ou aqueles bagulho grandão. Mas é coisa que gasta, né? Então ele vai jogando fora. Mas aí às vezes precisa, sei lá, ah, faltou rejunte pro piso. Ele manda mensagem, rejunte. Rejunte é uma palavra da hora. Engraçada, é legal. Rejunte. Ah, precisa de... Rejunte. Precisa de... Rejunte. Cruzeta pra colocar no vão dos pisos, pra ele não deslizar pro lado. Rebemboca da parafuseta. Da parafuseta. Aí você aí que tem que comprar tudo. Eu não sei onde que eu arrumo uma fazeta. Tipo, como é que é? Roseta? Cruzeta? Ah, é nóis de construção. Buceta? É. Buceta? Desculpa, gente, quem tá vendo na TV ou qualquer dispositivo que tem auto-falante. Buceta. Epa! Você sabe o que é cruzeta? Como se eu cu... Isso é buceta? É. Não tem ideia do que é cruzeta. Imagina um piso. Isso aqui é um piso. Tá. Esse aqui é um piso. Na caminhão, dá esse bagulhinho seu. Isso aqui é um piso. Coloquei o piso, coloquei a cimento cola, a massa, coloquei e colei o piso. Coleta o piso aqui. Aí a cruzeta eu coloco aqui no meio assim, pra fixar os pisos. Ah, é aquela varetinha que às vezes tem em piso. Mas não são todos que tem isso. Não, isso você coloca só pra até secar. Depois você... Não, você tá confundindo. Cruzeta é um bagulho que você encaixa, tipo uma peça. Então, uma varetinha. Não é? É literalmente uma cruz, tá ligado? Ah, ela só vai na cruz... Na esquina. Ela não é grande, ela só vai na esquina? Na esquina. Ah... Tá necessário de mais quatro aqui pra ter uma cruzinha aqui no meio, tá ligado? Mas ela vai em todas as esquinas. Entendi. Eu achei que era tipo uma vareta reta que vinha em tudo aqui assim. Pro piso, quando tiver mole, ele não fazer assim, tá ligado? Fazer umas paradas assim pra ficar perfeito. Então, normalmente tem isso, daí eu rejunte pelo meio. E o rejunte, depois que secou o piso, você passa o rejunte por cima. E o que que tem entre os pisos? Entre os pisos embaixo? Por baixo, é. Tem o contra-piso, que é massa, cimento, essas coisas. O cara faz nivelação antes, tudo mais. Depois ele vem com... É, agamassa, cimento, colo. Negócio, sabe tudo. Eu não sei se eu tô falando certo. Tudo, zero. É mais ou menos assim. Não, é... Eu boto fé que é, mano. Eu boto fé que é. É mais ou menos assim. Aí é isso, agora eu aprendi. Esse dia eu fui comprar uma privada. Nunca comprei uma privada na vida. Cheguei num bagulho lá e descobri que privada é caro pra caralho. Você descobriu que tem... Já fui comprar... Privada da... Cifão. O que que é cifão? Tufão, quer dizer? Carminha? Não, cifão. É bagulho que vai embaixo da pia da cozinha ou do banheiro. Aquele bagulho que leva... O cano que vai pra baixo, assim, que leva esse bagulho pro... E o... Você viu as privadas que tem a privada da caixa acoplada? Tem. Tem a outra privada. E não, e a caixa acoplada é a parte. Tem como você comprar o vaso, a caixa acoplada e a tampa. Eu comprei um que meus três. Ah, você vai comprar... A sua privada vai ser de caixa acoplada? Vai. Ah, é a privada. Qual é a diferença das privadas? Deve ter um termo técnico. Tem a descarga da parede. Eu não sei... Eu acho que a de parede tem muito mais pressão que a de caixa acoplada. Mas de caixa acoplada... De caixa acoplada é mais ecológica porque gasta menos água. Tem aí o bagulho de... E é mais fácil instalar. É fácil instalar. E tem o bagulho de resíduo de líquido pra sólida quando você tá em cocô e xixi. Aí você gasta menos água. Acho que é isso. E se eu der uma caganeira de umas bostas... Às vezes não roda. Do tamanho de uma minivan, assim. Acontece de não rodar. Pode acontecer. Aí você vai ter que dar um impulso com o pé. Bota, tira o tênis. Ou com... Bota lá, pisa, espreme a bosta. É. Ah, a galera vê isso almoçando, né? Eu tô estragando o almoço dos caras, velho. Estragando o almoço do cara. Foi mal. Agora foi meio nojento falar isso. Salsicha agora no almoço. Uma salsichinha. Isso é bom, hein? Ô, eu gosto pra caralho de salsicha. Eu tava reparando isso. O que é salsicha? Ah, é uns trem nojento. Igual nerds. Eu vou ver aqui na internet. Nerds? É aquele bagulho de frango, steakzinho, assim. Achei que eu tava falando da bala, velho. Eu falei, pô... Que bala? Nerds. Não, porra. Nuggets. Nuggets. Você falou nerds. Nerds. Mais ou menos assim, meu. O que eu ia pesquisar? Salsicha. É feito de quê? Mano, qualquer coisa que tem salsicha eu curto. Mas eu não curto tanto, assim. Eu não sou nóia de salsicha. Salsicha. Cadê? A matéria-prima da salsicha que vai no cachorro quente brasileiro são de carnes, suína, bovina e de frango. Tá, eu achava que era mais nojento. Calma aí. Não era tipo... Aqui, ó. Feito a partir da emulsão das carnes de uma ou duas espécies de animais de corte. Esse é um mix. Salsicha. É as carnes que sobram. Ah, eu achei que era um bagulho mais nojento. Tipo, tripa. Não. A tripa dos bichos, tudo... Eu sei que nuggets é aqueles embaralhados que sobram, que vai pena, vai osso, tudo. Os caras fazem um... Tritura, mistura e vai nuggets. Nerds. Nerds. Eu acho que é um bagulho assim. Pode... Carne moída também, você pode pegar. Tipo assim, ração de cachorro. Mas não é meio estranho, porque tipo, imagina. Ah. Eu imagino assim, tem uma cena do Jurassic Park, que o cara tá cagando no banheiro público assim, de boa, e o tiranossauro Rex chega e come o banheiro e o rapaz cagando. Ah, é só... Tipo, não, então, mas o tiranossauro Rex comeu o cocô do cara. Aí, nada a ver. Toda vez que, por exemplo, se eu for me alimentar no nuggets, no caso, então, já que você falou que vai tudo, vai o cocô que tá junto dentro do pintinho, assim, o cocôzinho dele. Talvez essa parte do estômago ele deve tirar, tá ligado? Mas é um animal, por exemplo, selvagem, que come um outro, ele come essas partes, às vezes. Nossa, imagina você tá comendo assim, antes de chegar na bosta. Às vezes ele pode morrer, cara. Às vezes ele pode pegar uma coisa no estômago do outro bicho lá. É, pode crer, pode crer. É verdade. Pode acontecer. Nossa, meio nojento, né? Mano, agora nem lembro o que a gente tava falando mais, mano. Nem lembro, mano. O que que não aprendeu com a internet? Ah, fomos embora desse assunto. Não, você falou que amadureceu. Eu, ah, mano, se fosse falar o que eu aprendi, no começo da internet eu sempre fui muito indisciplinado, tá ligado? Assim, ah, eu não tinha compromisso. Às vezes dava um problema, eu... Na questão de, tipo, ah, não vou fazer live hoje porque se foda. Não, não. Na época eu postava vídeo no YouTube, eu falo. Postava vídeo no YouTube, ah, não consegui postar vídeo hoje, daí chega uma hora, tô quase, eu ligo, mano, aconteceu várias vezes. Eu ligava as luzes, pegava o jogo, mas não conseguia entrar na vibe. Porque era aquela época que eu tinha que incorporar, eu ficava falando muito mais, uma forçado. Exato. É porque, assim, 20 minutos tinha que ter um vídeo, aí era piada, 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 animação, animação, animação. E era uma formulazinha, grava 20 pra dar 12 de vídeo, mais ou menos. É, pode crer. Aí, às vezes, ficava tiltado, eu ficava com calor, porque era muita luz na minha cara, eu não tinha noção. Eu pegava umas luminárias com aquelas lâmpadas quentes, apontava pra minha cara. Aí, às vezes, eu chegava quase no ponto de gravar. Ou, às vezes, eu começava a gravar e dava um problema na gravação e ia falar, foda-se, mano, nem vou. É, mano, nem rola. Tá ligado? Hoje em dia, eu sinto que, com a rotina que eu tô nos últimos três anos, eu aprendi a ter disciplina no quesito da live. Eu sou um bosta pra um milhão de coisas que são importantes, mas não direcionam a live, tá ligado? Agora, na live, eu só acho que eu sou um cara firmeza. Quando atrasa, é porque realmente atrasou. Eu não tô procrastinando, tá ligado? Raramente, quando eu tô muito na vibe, tocando violão, é quatro e meia, vou tocar violão até às cinco. É, eu também sou de com isso. Acontece uma parada assim. Mas nada por ir na maldade de eu não estar afim, tá ligado? Mas, mano, agora que eu tô falando pra pensar, mano, você pegar uma horinha do seu dia pra gravar um vídeo pro YouTube e editar e postar depois, esse processo é muito mais trabalhoso do que fazer oito horas de live por dia. Exatamente, muito mais. É muito mais difícil você fazer vídeo pro YouTube. A live não é liga, a live eu não sei o que tá acontecendo. O chat pergunta uma fita, aconteceu uma coisa no dia. Aí isso dá gatilho pra diversos assuntos, aí você vai jogar. Sempre tem coisa acontecendo, sempre tem alguém pra você conversar, sempre tá acontecendo alguma coisa. O tempo passa voando. Passa voando pra caralho. É foda, mano. Tem vezes que acontece dias que não. É, não é sempre mesmo. Existem dias que não. Não é sempre mesmo. Mas é muito raro. Eu vou dizer que o 90 a 10, o tempo passa muito rápido. Ah, se pá. Às vezes eu tô em nove horas de live pra tomar no meu cu. Nove horas, mãe, eu vou ficar pregadão. Mas vou fumar um pouco, eu faço dois a is, onze. O que me tulta de ficar em live muito tempo é ficar sem comer, mano. Que eu me alimento muito mal durante a live. É, eu não tenho esse pior. Se você tá melhor que eu nessa fita. Se eu faço doze horas de live, a cara vai ajudar eu a comer. Vai ter comida doze horas. Se minha mãe tá acordada. E aí ia ser da hora, mano. Fora que eu fico sem comer direito. Eu fico com preguiça de... Puta, eu tenho que pedir uma parada e não tem nem... Isso, mano. E se eu tivesse na sua pele, isso ia roubar minha brisa, mano. É, mano. Pode crer. Isso ia roubar minha brisa mesmo. A fome ia gerar vários outros problemas que ia deixar o tultado. Você acha que você não consegue fazer live com fome? Eu fico meio tultado às vezes se eu tô com fome, mas eu sempre... Mas você é igual eu, que você bate um pefzão na live, arroz, feijão, carne, o que tiver? Ah, mano. Se tiver lá pra mim, assim, só pegar assim e comer... É, igual pra mim. Igual chega em mim. Eu faço, mano. A comida spawna. Às vezes... Às vezes me irrita que eu tenho que parar de jogar pra comer. Isso rouba minha brisa. Aí eu não sei, tem que ver uma fita no YouTube, eu não sei. Aí às vezes você demora pra comer, a comida esfria, você nem come tudo. Isso acontece pra caralho, de comer em live, é um problema por causa disso. É. Tem vezes que eu tô numa vibe, ou que eu tô jogando um jogo com alguém que tem uma galera falando, aí é mais de boa. Agora quando eu sou um anfitrião... Quando é um jogo que dá pra você ficar parado várias vezes... Eu sei que vai dar uma vibe chá. Golf dá pra jogar e comer suave. Fiz minha play e vou comer. Fiz minha play e vou comer. É. Pro meu party, dá pra você jogar comendo, tá ligado? Uma pá de fita. Pro meu party. É, então. Mas esse tipo de jogo... Até CS dá. Dá, dá, dá. Mas foi no modo alimentação, não é o mesmo nível de gameplay. Não é o mesmo nível de gameplay. Você vai dar um modo de leixar. E aí quando você morre, você vai e come. Ou seja, você começa a morrer mais rápido às vezes. É, às vezes você começa a ruxar igual um idiota, só pra comer. Sim, sim, sim. É foda, mano, é foda. Aí você entrega o round que tem outras quatro pessoas, amigo, eu sou jogando. Como é que se foda essa parte? Mano, um bagulho que a internet me ensinou também, se pá... Eu ia falar ser criativo, mas eu não sei se... Ah, eu acho que é um estímulo. Eu acho que é um estímulo. Porque você tá o tempo todo pensando em coisas novas. Eu acho que a internet me ensinou a ser paciente, se pá, mano. Mano, a internet me ensinou que não existe segredo. E não existe... Na verdade, não existe fórmula secreta. É. Existe dedicação, sinceridade. Então, daí a paciência entra nisso. A paciência vai, desde eu se lidar com um idiota que tá falando bosta no chat... Nossa, mano, esses dias eu perdi a linha com o chat no GTRP, cuzão. É foda, mano, é foda. Às vezes também eu quase perco a linha também. Aí tem isso de lidar com pessoas e tem também o fato de saber que as paradas têm os momentos delas. Tipo, é muito fácil uma pessoa chegar na internet agora achando que tá num dia de boa, no outro dia já vai tá estourando. E eu sei hoje em dia como funcionam as coisas. Eu sei que tem um grande espaço de tempo até uma parada às vezes explodir ou começar a crescer de forma maior. Certo, tá ligado? Deu pra entender? Deu pra entender. E não, isso faz com que, como a Itá faz tempo, e o tempo dessa experiência pra nós, a nós não ter uma expectativa. A expectativa que eu tenho é, eu conseguindo bancar minhas despesas, brona, show de bola. Se a partir disso eu não conseguir, talvez seja um problema. É. Tá ligado? Mas enquanto minhas despesas tiverem show de bola, não importa tanto. Mas assim, quando eu tô num hype maior, é claro que você faz o bagulho com tesãozinho a mais, você tá mais estigado. Porque é um recompensador, né? Sim, pra calar, pra calar. Não pelo dinheiro, pelas pessoas que nos atingem. É, pelo fato de... Eu acho que é muito satisfatório você ver a parada acontecendo, assim. Crescendo mais, tá ligado? É mais satisfatório isso do que questão de grana. É, porque quando eu tô, quando a minha live tá crescendo, eu nem penso na consequência que isso vai gerar. E hoje eu penso numa coisa que a gente construiu no longo desses anos, que é o ecossistema que nós criamos, querendo ou não. Não sei se a palavra é essa, mas a bolha nossa, tá ligado? O que essa bolha atinge numa terceira, numa maior escala. Sim, sim, sim. Que tá além de nós, entendeu? Que atinge outra pessoa, que influencia outra, que pode dar um boca a boca pra alguém, que pode mudar a vida de alguém. Sim, pode querer. Ou ruim, sei lá, ou pode dar um, pode ser um switch na vida de alguém, tá ligado? Eu concordo, eu concordo. Mano, uma coisa que a internet me ensinou é que tem muito pau no cu no mundo, hein? Não é, a internet dá mais vitrine ainda pra eles. Tem muitos filhos das putas no mundo, mano. Mano, mas eu acho que isso... Muito mais do que eu achei que tinha. Tipo assim, a internet surgiu, terra de ninguém, ninguém sabe se comportar. Mas é anônimo, vou causar. Eu acho que é muito cedo ainda pra nós falar sobre a internet, porque a internet é um bagulho novo. Eu acho que a educação da internet nas próximas gerações vai vir muito melhor. Eu acho que... Será, mano? Eu acho que os boomers, os tiozão, os haters vão melhorar. Eu acho que vai diminuir. Você acha? Eu acho, em grande escala. Eu acho que... Tira no cara que quer tacar o foda, você não vai... Eu acho que, mano, é um crescimento tanto pra galera que é mais do bem, porque você compartilha mais informação e tal, tá evoluindo um monte de gente. Ao mesmo tempo que tá acontecendo isso, tá crescendo também a quantidade de pessoas que são mala, velho. Eu acho que os dois crescem juntos. E os mala têm público, porque os mala se atraem. É, então... Eu acho que tem muito mala, mano. Eu acho que tem muita gente... Puta, isso é verdade, mano. Os malas se reúnem e vai criando outros malas e vai ver criou... Mais de mala. Mais de mala, é. E vira uma multidão de mala. Bota o fé, bota o fé. É foda, mano. Não sei se isso vai melhorar com o tempo, se isso vai piorar. Não sei falar pra você. Então, eu acho que, mano, os... Vai ficar muito... Acho que vai ficar muito tempo essa guerra, assim, entre os malas e os não malas. É isso que é o... Ah, mala é o... Eu sei o que... Eu entendi o que dizia, tá ligado? É, o mala é o cuzão. Ah, o que é mala a longo prazo, eu tô dizendo? Ah, um... É. Eu ia falar racista, mas racista hoje já é mala a longo prazo. Alguém ser racista hoje já é longo prazo, tá ligado? Já era pra ter deixado de ser há muito tempo. Não, não tem. Não tem. Então, ah, sei lá, eu acho que... Hoje em dia tá acontecendo um lance que nós estávamos trocando ideia de algumas palavras que nós estamos acostumados a usar, eu e você, ser... Eu não sei o nome da... Capacitista. Isso. É, então tem isso também. Eu não sei como vai ser daqui uns anos. Outra coisa que a internet mostrou pra nós é que tem coisa, tem teclas que a gente não bate. É, não tem porquê nós bater nessas palavras. Não porque eu tô preocupado com a minha carreira, com a minha imagem, é porque eu sei que não tem fim esse negócio, é porque eu sei que é uma conversa que não acaba, é uma conversa que todo mundo tem a sua opinião e nós só quer brigar, então... É, e é uma conversa que às vezes também não diz respeito a nós. Não diz respeito a nós. Porque imagina, tem dois caras brigando ali, ó. Você chega falando, não, eu acho que é isso e é isso. Tipo, um cara que você não conhece. Eu acho que tá, tá, tá. Aí você vai ficar, mano, vai se fuder, vai cuidar da sua vida, tá ligado? Sim, sim, sim. Então tem alguns assuntos que nós nem tem necessidade de tocar. Mas por que que eu vou falar de uma coisa que não aconteceu comigo e que eu não tenho de nada? Eu posso opinar no offline eu com o Calanga? Que Calanga? Eu acho que tal, posso. Mas agora eu vou levantar uma opinião que sai da boca do zero e na internet as coisas são complicadas, todo mundo sabe que são, nesse quesito. É muito fácil tudo virar uma bola de neve que às vezes nós só falamos numa... É, mano. Eu só queria dizer aquilo ali, mas daí tem um maninho que inflama um negócio, que toma catástrofe. É, que toma outra proporção, eu também acho. Mano, a internet me ensinou a valorizar minha privacidade também. Nossa, como, como? A internet fez eu ficar um pouco louco com esse lance de privacidade até. Mano, chegou... É, então. É meio estranho isso, porque eu sinto essa mesma parada. Porque eu acho que isso pegou tão forte em mim que chega a atrapalhar, por exemplo, eu até postar stories, mano. Bota fé. Você quer viver o offline porque você não quer. É, eu fico tão offline quando eu tô offline que eu esqueço disso, de postar as paradas. Mano, por isso que fala que nós é streamer mesmo, nós não é influenciador de tal. Eu não tô girando o meu Instagram toda semana pensando nos meus números, no meu engajamento. É, então. Caguei, brother. Tem cara que dá a vida de postar stories, assim. E ele tá certo, você quer saber. Ele não tá falando que ele tá errado, não. É, não é que tá certo. É que são formas diferentes de viver, né? Eu só tô dizendo que o meu trampo é fazer live, man. A proporção que isso toma num todo dá esse potencial a nós de fazer isso também. Mas talvez não tô de boa. Eu prefiro o offline também, o curto safado. É, é que também eu acho que eu calejei, porque eu já expus muito a minha vida. Eu já fiz muito dele vlog, assim. Eu também, caralho. Mostrei meus amigos e tal. Eu também. Filmei minha rotina, filmei o caminho que eu ia pro lugar gravar. É, que não é diferente que as pessoas fazem stories, né? Acho que vai chegar um ponto que as pessoas que hoje em dia expõem muito da vida no story, vai chegar um momento da vida deles que eles vão só fazer o trampo no story. Tipo, ah, vou num restaurante comer. Aí, filmei o restaurante comendo, assim. Não vai expor demais. Eu acho que, tipo, caleja, tá ligado? Sim. Você ficar expondo demais a sua vida e ver as consequências dessa coisa. Você acha que chega a ser irrelevante daí? O quê? Para a pessoa? É, ai, caguei já. Já aconteceu, foda-se, vai. Tinha só fazer stories. Ai, gente, stories. É, eu acho, eu acho que sim. Mas você acha que ela só troca o switch do personagem ou ela já tá normal? Que tem humano do personagem e tem humano natural. É, não, eu acho que... Do jeito que eu tô, não sei se ele é personagem. É porque é diferente, por exemplo, uma vida de um cara que vive de Instagram é muito diferente da nossa, assim. Eu acho que pode ter muito... É muito mais plausível ter personagem nessa situação do que na nossa. Muito mais. E na nossa é muito mais fácil do personagem cair do que... É, vai caralho. Que tá sendo filmado durante 12 horas, o tempo todo, né? Que tá sujeito a estresse, a felicidade, a... A vários tipos de sentimento que pode mostrar um lado nosso. Xixi, cocô. Tá ligado? É, ué. Conhece aquela abertura do Naruto? Xixi, cocô. Xixi, cocô. Xixi, cocô. E aquela do... Vai, vai, vai. Dinossauro. Dinossauro? Vai, dinossauro. É do Naruto. Norigaru, negu-na-ra-na-ra-garo-na-ro-ni. Narigiri. Qual que é essa? Defnote. 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 Arigaru-na-ro-na-ro-ni. Figuirigu. Idiota, mano. É isso, é isso. Vai, eu já falei três coisas que a internet me ensinou. Fala aí, moça. Eu falei o quê? Ah, eu falei umas também. Eu complementei umas das coisas que você falou, serve pra mim também, pô. Seu cu. Deixa eu ver. A internet me ensinou que tem muita gente que tem fetiche em pé no mundo. Nossa, como a internet me ensinou isso. É, tem muita gente que tem fetiche em pé. Ah, mano, eu acho que a internet serviu pra várias coisas nesse quesito da gente, às vezes amadurecer, mas há por conta que a gente tá com uma informação à frente. A gente, querendo ou não, tem que ser vitrine. Eu não tô dizendo que nós temos que ser a melhor vitrine, mas nós temos que ser pelo menos... Sim, pode crer. Nós temos que ser certo, né? Sim. Então, nós estamos atualizados em muitas coisas que tem pessoa que tá cagando, tá ligado? É. Eu sinto que nós estamos à frente em algumas coisas. Não que nós estamos à frente, melhor. Tô dizendo que nós temos... Sim, isso aqui. Mas você acha que isso vem de... É que é foda, mano. Eu não sei. Eu não sei se a gente é obrigado a sempre estar se atualizando porque a gente sabe que a internet não tem espaço pra erro. Você acha que é por causa disso? Tipo, mano, eu acho que nós se adapta, na real, né? Nós é camaleão, né? Vai se adaptando. Sim, sim. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, a gente, às vezes, a gente tem que pesquisar umas paradas e ir atrás de umas informações que, naturalmente, a gente não iria no dia a dia, assim. Só que, tipo, a gente... Obviamente, não tô dizendo que a gente muda só pra fazer o trampo. Tipo, eu tô com... Eu tenho essa ideia de cada dia que passa ser melhor, tá ligado? Só que, às vezes, por causa da internet, eu chego em coisas muito mais fácil do que se eu não tivesse na internet, tá ligado? Eu chego em informações que eu não sabia, que era muito mais fácil, que é muito mais fácil por eu estar trabalhando com internet, sacou? Você tem muita informação. Então, um pouquinho de tudo que você quer saber. Então, eu acho que, pelo fato... Eu acho que não é nem o medo do que pode acontecer, que eu tô sempre me atualizando. É meio consequência, assim. Deu pra entender a minha brisa? Deu pra entender a sua brisa. O balela também é um pouco disso. Tipo, assim, esse lance de nós trocar ideia com vários tipos de pessoa e nós ficarmos conversando sobre coisa... Mano, eu acho que é muito melhor que uma escola pra uma pessoa, assim. Sei lá. E nós absorve vários pontos de vista. Nós conhece gente com tudo diferente. É aquele lance de viajar, tá ligado? De conhecer gente diferente. Nós absorve mais informação. E como nós tá lidando com pessoa demais o tempo todo, acaba que nós tá começando a ficar mais flat, se pá, em receber coisas. É, se pá. Nós, hoje em dia, não temos um senso crítico pra algumas coisas a mais. Algumas coisas vêm flat. É isso aqui? Tá. Você entendeu o que eu quis dizer? Algumas coisas vêm reta. Algumas coisas não vêm com a minha opinião formada. Algumas coisas vêm. Aí depois, nem sei se eu tenho opinião sobre aquilo. Tá bom, aquilo. É, pode crer. Eu também acho isso. Fica meio flat. É tanta coisa que acontece o tempo todo que, às vezes, acontece só mais uma coisa. É isso? Pode crer. Eu não entendi essa última frase, na real. Fala de novo. É que, tipo assim, né? É tanta informação, tanta coisa que acontece... Que o que podia ser uma surpresa pra nós acaba e que é só mais uma coisa. Ah, sim, sim, sim. É, eu também acho. É isso. Calanga, agora se eu fosse falar alguma coisa, dá pra falar, mas em nenhum momento eu não sei o que nós pode falar. Então, por mim, deu pra falar que nós amadureceu, nós criou mais disciplina, nós se adaptamos o tempo todo, nós não temos tanta expectativa profissional, a não ser que doa no bolso... Ensinou que durante a nossa vida a gente vai ter que desviar de uns pau no cu. O tempo todo nós tá desviando, na real, no zigue-zague. Todo dia nós tá desviando de um pau no cu. Saia fora, maluco! Todo dia, é. Pau no cu pra cá, pau no cu pra lá, tá estourando de pau no cu na internet. O que faz nós ser mais calejados pra outras coisas. Isso é bom também, você quer saber? Nós tá lidando com gente que ataca nós o tempo todo, faz nós ser um cara mais calejado com algumas coisas. É, se pá. Dá pra nós ser olheiro de pau no cu melhor, né? Isso, nós temos um radar melhor. Um gaydar de pau no cu. Isso, nós temos um gaydar de pau no cu. É, mano. Nossa, pior que eu tenho um baita gaydar de pau no cu. Eu também, eu converso cinco minutinhos com o cara. Você me dá dez minutos com esse cara, eu falo, talvez esse cara, ele... Mano, e sabe o que é o foda? Talvez eu seja cuzão na minha cabeça, na minha cabeça. A ponto de, se o cara, ele tá... Minha percepção dele é bacana, que da hora, eu tô afim de trocar ideia com aquele cara. Agora, se a minha percepção daquele cara não é legal, eu simplesmente... Tudo que ele fala, nada pra mim, vai ter medo de ser nenhuma a partir daquilo. Eu só concordo com ele, ou eu só participo, eu só quero ser educado. Pode crescer, eu acho que a pessoa chata também é foda, velho. Que às vezes pode transparecer, sei lá, que às vezes pode transparecer meio cuz... Não, acho que não. Eu acho que eu fakei o bem. Você acha que você é um falso do caralho? Não sei o quanto eu sou, mano. Se tivesse alguém me observando... Ah, eu sou falso. Talvez eu dou um sinal. Mais falso que nota de três. Eu dou um sinal de incômodo, talvez. Eu sou um merda, eu sou um bosta de pessoa. Eu sou falso mesmo. Falo, não gosto e tô aqui fingindo que sou simpático. Eu sou... E aí, mano, beleza? Não, mas isso rola. Eu sou falso, mano. Foda-se, eu admito. Isso rola. Mas é porque eu prefiro ser falso do que... Eu sou simpático também, mano. Eu sou legal. Você tá um... Tem um cuzão naquele canto. Eu sou do mesmo jeito que eu fui legal com todo mundo. Eu vou ser legal com aquele... Então, exatamente. Se você for olhar por esse lado, eu sou falso. Isso não é ser falso. Mas eu tô sendo legal com todo mundo. Independente se eu gosto da pessoa ou não. Mas eu sou mais que nós é simpático do que falso. Você quer saber? A não ser se nós alimentar isso. Aí nós é falso. Porque nós queremos. É, alimentar porque... Se for conveniência... Isso. Aí talvez... Eu acho que daí torna isso nós falso. Mas quando nós só é educado ou simpático... Eu sinto que eu sou um cara simpático e educado. Eu troco ideia com todo mundo. É, eu também. Eu também. Eu sinto que eu sou. Eu sou esse cara também. Mas é o... Mas falso, brother. Talvez já tenha sido em alguns momentos. Mas eu não acho que... Ah, eu nunca fui simpá. Minha consciência é limpa. Eu nunca fingi de simpatia com alguém por interesse. Nunca... Ah, é nesse quesito que é falso. É, tipo, fingi... Você não gosta do cara, mas você tá... Tipo, você tá forçando uma parada... Ah, não. Isso não. Isso não. Isso não. Ganhar alguma coisa em cima disso. Assim... Mas eu não sou contra o humano que é ligeiro e oportunista. Eu acho que eu sou um pouco. Oportunista? E envio oportunidade em alguma situação que pode te beneficiar e aproveitar daqui. Sem prejudicar ninguém. Só tô de... Tipo assim... Mas é foda você fazer uma coisa, tipo, 100% só pela oportunidade. Tipo assim... Ah, abriu uma vaga de trabalho. Vamos supor. É... Vamos supor que ao invés de eu aqui no Balela é o Chinim. Tá. E eu sou amigo de vocês dois. Aí vocês tão aqui fazendo o Balela e eu falo, ah... É... Pode ser que... Na real, eu não sou amigo. Eu sou conhecido de vocês dois. Eu ia meio que tentar colar com vocês assim. Vai que eu tô precisando de grana e vocês tão com uma vaga aqui no Balela. Eu gosto de vocês, tá ligado? Mas eu queria tá trampando com vocês. Ah, não. Aí eu me aproximo. Tipo, mais do que a gente já é aproximado. Aí é de boa, tá ligado? O foda é você forçar uma parada só por interesse. Sendo que você não tem relação nenhuma com a pessoa, sacou? Eu acho que o orgânico é o legal. É... Pode crer, pode crer. Eu acho que fica falso a partir do momento que é... E tudo dá certo quando é orgânico. A partir do momento que é 100% interesse... É... Fica falso. Nesse caso que eu dei, eu... É porque vocês já são meus amigos, tá ligado? Ia ser da hora trampar uma parada junto com vocês. E porque, mano, eu também tô precisando, tá ligado? E uma mão lava a outra. E um amigo chegar e pedir pra... Ó, dá uma moral pra mim nisso aqui. É muito suave do que chegar... Seria diferente de um desconhecido chegar... Um humano se aproximando na cara dura. E aí, truta, firmeza, eu gosto de você. E aí, show de bolas, é não? É, eu faço esse serviço aqui, ó. Ah, não, é, não. Nesse quesito, eu não sou falso, não. Eu acho que você quer saber, eu acho que eu só... Eu acho que às vezes eu até perco oportunidade por eu ser muito... Sei lá qual é a palavra. Íntegro, sei lá qual é a palavra. Introvertido? Não sei qual é a palavra. Ereto? Eu acho que devido às vezes à preguiça de submeter a uma situação falsa, eu posso perder a oportunidade de ganhar dinheiro ou profissional. Ganhar dinheiro pra encher a sua carteira de dinheiro? Sim. Calang, eu acho que assim nós podemos encerrar o balelão de hoje, cuzão. Podemos, podemos. Tivemos um papo mais sério, né? Não tivemos piada. Faz tempo que nós não faz piada, bagulho sério. Gente, vocês gostam de palha de balela sério também? A gente chegou a fazer algum balela sério aqui nesse estúdio aqui? Não sei. Acho que o do Breaking Bad nós trocou ideias sérias, pá. Nós trocou ideias empolgadas. Agora o balela sério, eu não sei. Porque faz tempo que nós não filosofa. É, então. Hoje nós não deu uma filosofada. Eu gosto de filosofar, eu acho que eu sou um filósofo. Eu também acho, mas eu gosto mais de filosofar sobre questões do universo. Eu também. Na real que eu gosto de filosofar. É, eu também gosto. Gente, assim, se você é um brisador como todos nós, esse vídeo foi legal pra você, deixa um like. Você é do Spotify, muito obrigado, tamo junto. Você que gosta de nos apoiar e quer dar uma força, link na descrição dos nossos patrocinadores, nossas redes sociais. Muito obrigado por nos acompanhar. Um beijo pra vocês. Tchau, gente. Obrigado, obrigado. Beijo, falou. Balelão cabando, como você enquanto acendo um charuto cubano. Falei rima ruim. Tchau. Tchau, tchau.